Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu vim fazer um vídeo que muita gente tá pedindo pra mim e eu pensei muito antes de gravar porque eu não sabia exatamente o que eu ia falar nesse vídeo que é sobre o meu curso. Pra quem não sabe, eu faço a TIM em ADM, faço a administração porque muita gente tá em dúvida e muita gente não sabe como que é, não sabe como funciona, não sei o que mais. Só que hoje eu não vim falar sobre as matérias, eu não vim falar sobre o conteúdo em si eu vim falar sobre a expectativa e realidade do curso pra minha pessoa, a Anne porque, tipo, eu tenho certeza que muita, muita, muita gente mesmo fez a mesma coisa que eu ou fez agora e depois não sabe o que fazer da vida porque a prova ainda não foi, né? E tem gente que já se inscreveu pra DM. Então eu vim falar sobre minhas expectativas e realidade desse curso. É claro que minha opinião pode mudar porque eu ainda tô no segundo ano eu não sei como vai ser a conclusão, eu não sei como vão ser as matérias do ano que vem eu não sei como vai ser o TCC, porque eu tô no segundo ano então eu não posso, tipo, ter uma visão geral vou falar da minha opinião do curso até agora, o que eu achei até agora e é claro que isso é uma opinião minha, é o meu ponto de vista então se você faz a DM e acha que tá tudo diferente, que foi completamente diferente deixa nos comentários porque aí as pessoas que estão com dúvida podem, tipo, tirar suas dúvidas através de outras pessoas também, tá bom? bom, gente, então primeiro eu vou falar algumas das matérias que eu tenho não vou falar como eu já disse, não vou falar das matérias mas eu vou falar só pra vocês ouvirem assim o nome e já ver como que é o nível do negócio no segundo ano, tá? Porque no primeiro, cada ano são matérias diferentes no segundo ano eu tenho contabilidade, gestão de pessoa, empreendedorismo matemática financeira ou cálculos, estatísticas, etc legislação empresarial e eu acho que é basicamente isso no segundo ano bom, gente, quando eu entrei no curso de ADM, quando eu fui fazer minha inscrição no vestibulinho eu tava muito em dúvida, eu tava, tipo, super em dúvida porque os cursos, eu queria fazer TIM só que os cursos que eu queria mesmo eram em lugares muito longe e eu nem sabia onde era e as ETECs que eu conhecia eram duas a minha e uma outra que eu tava em dúvida sem trava e eu decidi, literalmente, no dia que eu tava fazendo a inscrição eu mudei a ETEC várias vezes eu mudei o curso várias vezes eu tava entre marketing, administração, ensino médio normal e eu acabei fazendo administração porque todo mundo que eu perguntava falava que administração é base pra tudo administração é bom, não sei o que, não sei o que lá e eu escolhi administração por um motivo especial também tanto porque você pode usar com tudo na sua vida e porque eu achava que era de humanas administração, você organizar uma empresa e eu não parei pra pensar, né? porque, velho, tudo que você tem que organizar vai um pouquinho de matemática vamos parar pra pensar aí, né? e eu fui burra e não parei pra pensar e eu realmente achei que era uma matéria super sem matemática super prática, assim então eu coloquei lá a administração entrei pro curso no primeiro ano realmente é muito, tipo, teórico é muita história literalmente organizar as coisas mas não tem muita matemática tipo, tem bastante só que não é muito tipo, você aprende mais coisa teórica realmente ajuda muito só que no segundo ano, gente já entrou todas as minhas matérias de administração tem matemática todas, 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 todas e se tem uma coisa que eu odeio nessa vida é matemática e só tem matemática no segundo ano e eu fiquei, tipo eu não acredito que eu estou fazendo isso com a minha vida e eu fiquei, tipo meu Deus, por que eu decidi fazer isso, gente? do céu mas tudo bem a administração também não é uma matéria muito prática tipo, é mais teoria mesmo e a prática que você pode aplicar é que, pelo menos na minha tech tem muito, muito projeto tipo, tem a mini empresa agora que eles estão fazendo tem vários projetos assim e também tem os professores que sugerem pra gente montar a empresa pra gente fazer isso, aquilo apresentação, blá 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 e outra coisa que eu queria falar é que a administração realmente é base pra tudo tipo, literalmente pra qualquer coisa que você for fazer na sua vida a administração realmente é base realmente é uma coisa que você vai precisar independente do que você for fazer tem gente que até fala que não devia ser obrigatório porque, tipo você usa pra qualquer coisa qualquer, qualquer coisa que você vai precisar então, gente se vocês estão com dúvidas do que fazer na faculdade não sabe ainda a administração apesar de todo mundo que fica lá e fez a administração porque não sabia o que fazer realmente vai te ajudar realmente vai dar abrir portas pra o que você quiser no meu caso todas as matérias que incluem a administração eu não quero fazer nunca na minha vida tipo, tá sendo útil tá sendo extremamente útil eu tenho certeza que vai ser coisa que eu vou usar no futuro só que, tipo eu, gente eu não sei eu nunca faria nada que tem relação com a administração e outra coisa que uma coisa bem engraçada, aliás é que se eu soubesse como ia ser eu não ia fazer tipo, eu ia assistir, por exemplo esse vídeo meu eu ia decidir não fazer administração mas eu falo uma coisa, gente façam sim porque apesar de ser uma coisa que às vezes você pode não gostar de fazer é uma coisa que vai te fazer tipo, muito bem porque é uma matéria que, como eu já disse você usa pra tudo assim, não tô fazendo propaganda do curso porque eu realmente acho que é muito bom sabe? outra coisa que me perguntam muito é se é difícil de entrar pra esse curso gente, administração é um dos cursos mais procurados só que por ser mais procurado ele tem tudo quanto à esquina em qualquer tech que você for vai ter administração então isso te torna mais fácil de entrar entendeu? outra coisa que eu achei bem curiosa é que pelo menos na minha tech eu acho que em todas na verdade é que você aprende coisas que você aprenderia na faculdade principalmente se você realmente for seguir nessa área de administração e se você não for você já vai ter uma base enorme imensa uma base muito, 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 muito boa assim como qualquer matéria do Atim eu acredito que seja assim como conclusão desse vídeo eu queria falar se você tá em dúvida entre fazer administração ou você não sabe o curso que você vai fazer eu acho que não é perda de tempo você fazer administração porque mesmo que você se você for uma pessoa como eu é uma coisa que vai te fazer bem é uma coisa que você vai ter base pro resto da sua vida independente do que você for fazer sim, que você aprende até coisas que você aprenderia numa faculdade de administração você tá aprendendo no ensino médio junto com as matérias do ensino médio e isso eu acho muito, muito bom então eu espero que vocês tenham entendido o que eu queria falar com esse vídeo mais pra frente com certeza eu vou falar um vídeo sobre as matérias sobre o que tem administração sobre o que a gente aprende eu não vou falar porque eu não tenho tipo conhecimento todo eu teria que terminar o terceiro ano pra falar realmente tudo pra vocês e com certeza esse vídeo vai sair quando terminar aí o curso então é isso se vocês têm alguma dúvida qualquer uma dúvida entrem lá no meu Instagram aniee com dois e sanches ou aqui nos comentários que eu respondo tudo pra vocês sempre tá bom eu tenho destaque aliás no Instagram pra falar tudo sobre tech então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau